Muito bom dia, estamos aqui de novo no Palácio do Sobralinho, em Vila Franca de Xira, com esta bela paisagem, com o rio à nossa frente e estes magníficos campos da Lesíria, para mais uma receita e hoje vamos aqui inverter um bocadinho as coisas, porque eu estava aqui com o Marco a provar o arinto, e lembrei-me, eu estive ali com os pescadores ontem, eles arranjaram-me umas enguias, a rainha do Tejo, e então tinha ali, vamos preparar um ensopado de enguias, achas que liga bem com este vinho? Acho que liga magnificamente, um arinto, um vinho com estrutura mineral para acompanhar essa comida rica e com gordura e com isso tudo, acho que vai ligar perfeitamente. Então vamos começar por pôr aqui um pouco de azeite no fundo do tacho, aqui um belo azeite de Vila Real Trás-os-Montes, da Casa Afonso Borges, desafios também a provar, que é um azeite excelente, um azeite de qualidade, e vamos começar então por fazer o nosso refogado com cebola, alho, vamos usar a cebola, o alho, o pimento, o tomate, eu tenho aqui também o que eu gosto de usar, aqui os talos e um bocadinho da raiz do coentro, que me dá muito mais intensidade do que a própria folha, vou usar também como ervas a hortelã na parte final. Entretanto, tenho aqui um caldo que eu fiz com as cabeças e os rabos das enguias, fechei com cebola também e um pouco de alho, refresquei com o vinho branco também o encostas de xira arinto e depois juntei a água para ter aqui um bocadinho de caldo para enriquecer também, ao invés de estarmos a juntar água, temos um caldo rico de peixe, neste caso de enguias, para enriquecer aqui o nosso cozinhado. Juntei então, já coloquei a cebola, mais uma cebola toda, coloquei uma cebola grande, depois vocês vão ter toda a receita com as quantidades e os ingredientes. Vamos colocar então aqui três dentes de alho, deixar alourar bem primeiro, depois já vou juntar o pimento, por fim o tomate, vou refrescar tudo com o nosso encostas de alho, com as costas de xira arinto e depois adicionar um pouco de caldo, deixar cozinhar e triturar. Só depois é que entrarão as enguias. As enguias foram cortadas, mais ou menos pedaços deste tamanho, temperadas com sal e um pouco de pimenta. Basta isso e depois vão entrar, já na parte final, na parte final do nosso preparado, vão entrar as enguias para acabar de cozinhar e será acompanhado, como é óbvio, com pão frito. Há quem prefira com pão torrado, não tem qualquer problema. Neste caso eu vou utilizar o pão frito. Em seguida vão entrar aqui os pimentos, tudo isto muito bem puxado, não tenham medo da cebola começar a caramelizar, não há problema nenhum, pois o vinho quando refrescar com o vinho vai buscar todos os seus sucos, todos os seus sabores e dar aqui a intensidade que este prato necessita. Antes de triturar, depois vou retirar então este tal do coentro, o qual não o trituro, não é? Bom, vamos então agora juntar um pimento, meio pimento verde, meio pimento vermelho, eu gosto de usar os dois, tem sabores diferentes, o pimento foi bem limpinho, tirado toda a rede para que não se torne indigesto, é muito importante, limparem bem o pimento, não cortar só aquela parte branca maior, não, e mesmo tirar aquela redezinha toda, porque é isso que depois dizem que as pessoas costumam dizer, mas o pimento é muito indigesto, se nós o trabalharmos assim e o limparmos muito bem, não é todo indigesto. Está a chamar. Este é um espaço também maravilhoso em Vila Franca e não deixem de visitar, porque tem inúmeros espaços diferentes, este palácio é muito bonito e para virem passear um bocadinho para os seus jardins e para as suas diversas salas, acho que é um espaço a visitar também, por isso, quando puderem, venham ao Palácio do Sobralinho, porque vale mesmo a pena visitar. Então, e quantos hectares é que temos desta casta aqui em...? O arinto, o arinto tem uma parcela pequena, o arinto tem menos de um hectare de área. Ok. Mas isto é um vinho, é um vinho que faz esta monocasta, isto é um vinho 100% arinto, com apanha manual e o tratamento na adega comum a qualquer vinho branco. Desengasse total, prensagem e fermentação à temperatura controlada. Só que o arinto, o arinto é uma casta nobre, é uma casta que dá estrutura, dá mineralidade e sobretudo, se a gente não tem cuidado, dá muito grau também. Ok. Mas é uma casta envolvente e é uma casta que, embora de vinho branco, dá perfeitamente para guarda, ou seja, este vinho é um vinho de 2018, mas que está perfeitamente integrado na garrafa e está para dourar. Ok. Muito bem. É um vinho muito bom, é um vinho que está... é a nossa joia da coroa em termos de brancos da quinta da subserra, este monocasta 100% arinto. Eu juntei-lhe agora um bocadinho já de coentros e vou deixar evaporar aqui o vinho que eu juntei. Vamos então mexer aqui muito bem e depois vou juntar então o tal caldo que fiz com as cabeças e com os rabos das enguias. Vamos mexer tudo muito bem. Deixar cozinhar, depois ver se quando o pimento começar a ficar molinho, podemos então triturar tudo e juntar as nossas enguias, neste caso eu usei um quilo de enguias. Quanto mais grossas, melhor. Às vezes não é fácil, não consegui arranjar todas do mesmo calibre, mas quanto mais... Para fazer em sepado. Para fazer em sepado. Se for fazer fritas é quanto mais fininhas melhor. Melhor. Depois cada receita tem o seu calibre ao nível de enguia. Temos então já aqui o nosso preparado já todo trituradinho. Cozinhou aqui cerca durante 20 minutos. Foi adicionado o tal caldo e agora vamos juntar as enguias aqui a este caldo já todo triturado. Vamos pondo aqui as enguiasinhas. E deixá-las cozinhar assim que estiverem prontas. Passamos depois então ali para o nosso recipiente com o pãozinho frito e com este molho maravilhoso por cima. Com um bocadinho de hortelã que eu vou juntar agora também já um pouco e depois no fim ainda mais e como eu disse no final vou-lhe pôr um bocadinho de vinagre só para intensificar aqui os sabores. Vou-lhe já colocar umas frinhas de hortelã para ir ganhando o sabor aqui no cozinhado. esta será depois para empratar. Ok, temos então já aqui as nossas enguias que estiveram aqui durante cerca de 20 minutos que ia apurar neste nosso preparado. retificando aqui os temperos, um bocadinho mais de sal, um bocadinho mais de pimenta. Vou-lhe juntar só o toque final que é o tal vinagre. Dar o espírito à coisa. É só um bocadinho. Está bom. É mesmo só um bocadinho. É só um bocadinho só para abrir aqui os sabores e dar-lhe aqui um toque diferente tal como eu faço nas caldeiradas e intensificar aqui o sabor do peixe e de todos os ingredientes que estão... É engraçado na harmonização de pratos e vinhos, colher vinhos, a maior dificuldade para nós enólogos é harmonizar pratos com muito vinagre. Não, mas não tem quase nada. O vinagre é a versão oposta dos vinhos. Atenção, tem alguma acidez devido ao tomate, mas o vinagre foi só... Temperado. Só aqui um toquezinho, um toquezinho diferente. Pronto. Está então pronto e vamos passar ao empratamento. Então vamos colocar aqui o pãozinho aqui à volta. Pão frito, já bem, há quem prefira com o pão torrado, como eu referi. Eu gosto mais que o pão frito. Faz mais mal, mas depois o sabor é completamente diferente. Vamos colocar no meio as nossas enguias, sempre aqui com um bocadinho do caldo. Eu depois já vou colocar um bocadinho mais também ali por cima do pão. e temos aqui então o nosso prato tão característico aqui da região e das gentes aqui do rio, com as nossas enguias do Tejo, que são tão saborosas e tão procuradas por tanta gente que nos visita precisamente para comer a chamada Rainha do Tejo. Vou-lhe colocar agora um pouco deste molho aqui por cima do pãozinho frito. Por isso é que se chama ensopado, não é? Agora este pão vai ensopar, colocamos mais um pouco de coentro fresco. Aqui por cima da enguia, por cima do pão, uma erva também muito querida aqui no nosso ribatejo. Se não gostarem do coentro, podem utilizar outra erva, mas nós. E para finalizar, ele já tem ali bastante hortelã, mas vou-lhe colocar aqui o olhinho da hortelã para decorar. Vamos colocar aqui no meio. E temos finalizado o nosso ensopado de enguias, que vamos harmonizar então com o arinto em costas de Xira. um prato típico da região, um vinho da região, acho que tem aqui uma boa harmonia. Vamos então aqui fazer mais um brinde a este maravilhoso néctar. Obrigado. E espero que gostem desta receita e até uma próxima. Até uma próxima. Daqui a breve. Obrigado. A vossa. A reitar a sua. A reitar a sua. É óbita a mão na sisores, é pessoas que ademinam de moto. Les setzen àpôs ao Vittoria, não tem questões mistruladas que entre e- ourousas. Não tem funciona com a vagon. Esses são muitas Justinhas misturadas de cachorro, acho que sim. É a oportunidade minha vida apática. Gente, tudo o excesso. Det yr grains que convidPOра … Vila Franca de Xira Conselho de Ligações Fortes